Tudo é possível quando você tem dinheiro. O cara acha que é só apertar um botão e o jogo tá no jogo. Não, não é apertar o botão, mas dá pra portar sim. Mano, se portou a porra do Doom, deixa você apertar esse jogo. Cê zoeira. Pum, 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 pum. Vei. Ya no time it is. Os consoles... Os consoles... Eles rodam o Monster Hunter a 30 chorando. Imagina o Switch, vei. Faz um sacrifício aí, po. Sendo que os outros consoles rodam o Doom a 60 e o Switch a 30. Faz um sacrifício, ora. Tudo graças? Eu não mando dessa porcaria não, mas sei lá, o Doom não tem bem mais ambientes fechados do que o Monster Hunter. Pois é. Pois é, velho. Se você quiser, ela consegue portar sim. Ela só não quer. Dá trabalho, talvez dê. Vai ter uma equipe maior, mas dá. E o retorno que vai dar de dinheiro pra eles, daria o investimento. A verdade é essa. É como se fosse o 3DS, 3DS seria impossível portar. Oh não. E a diferença do Switch pro PS4 e Xbox One não é que nem a do Wii pro PS3, né? Não. O Switch é um pouco mais perto. O Switch tem renderizações modernas da GPU. Técnicas modernas. Ai ai. O dinheiro. O dinheiro é o melhor. O dinheiro é o melhor. Você não pode fazer qualquer coisa com dinheiro. Não é verdade. O dinheiro não pode comprar sua felicidade. Dê. O dinheiro é um pão de vendedor de vendedor com mais importantes. Eles falaram que o Switch tem diferentes funções... ... dos outros consoles de mesa. E também jogadores diferentes. O que? Eles fizeram o maior sucesso com Monster Hunter no 3S. Capocon tá... Capocon, cara, não tem descender Capocon. E eles falam que isso não significa que nunca mais vai ter Monster Hunter no Switch. Até por causa do Japão, né? Eles não são loucos. Oh, boy. Os mais ricos... Os mais ricos que eu conheço são os mais ricos que eu conheço. Mas eu sou o mais ricos que você... Hey! Os mais ricos sempre são legais. Faz muito tempo que eu não vejo. Esse foi bom. Esse é o único que eu vi. Porque eu sempre entro... Quando a SpotFest tá acontecendo. Mano, eu posso te fazer feliz. E às vezes... Isso só faz a vida mais fácil. Faz a vida mais fácil, né? Ei, meu filho. Amo é a única resposta. Ah, não. Eu sou o próprio, eu sou o próprio. Muito legal ficar preso nesse negócio. Claro. Não sei se eu plato sims. Não sei se eu plato sims. Eu tenho um... Eu tenho um... Prof... Tipo, tô falando no review das launch line-ups de cada console. E qual ganhou? A conclusão que tiver é que quase tudo é ruim. Mas o Switch é bom? Não, mais ou menos, porque... Launch line-up é só o primeiro mês? É, tipo, o que vem junto do console. Ah, então. Mas qual o período que ele dá pra isso? Que se for dar um período de alguns meses, tem mais jogo. Não, ele dá literalmente só os que vem junto do console, que já não devia ter lançado. Ah, tá, entendi. Ah, então, eu não sei qual... Acho que o Super Nintendo tinha um jogo de muito bom lançamento, viu? Tinha F-Zero, tinha Plot Wings... Cara, eu não consigo acreditar que o 64 tinha dois jogos de bom também. O Mario 64 tinha dois. Era essa marcha de Pilot Wings. É. No Japão tinha mais um lá, só que era uma randagem. O Super Nintendo tem bom jogo. É aqui, é aqui na praia. Ah, não. Tô com uma arma horrível. No vídeo que eu vi, eu mostro que o Dreamcast tinha uma das melhores do lançamento. Se você não tá com Jet Skull, eu achei a sua... Se eu peito muito errado. Qual que tinha um do Jet... O que que tinha no Dreamcast? O Jet Set? Ah, mas tá. Eu tinha. Eu não lembro. Mas eu tinha só o Dreamcast. Ah, não. Isso não é bom. É, vai pra ele, cara. Vamos... Pssst! Não, eu não emprego. Não. Não. É difícil alguém jogar aquilo na época, e você achar o caralho que eu não gosto. Sonic Adventure é o VRT de pra caralho. É nossa, né? E hoje é da série que gosta. Eu também acho que é o VRT, mas eu pensei que tem gente que pedir com esse jogo hoje. Os fãs de Sonic gostam. Eles querem mais Venture 3 até hoje. Vim pedindo pra Saga na Faz Venture 3, de vez de mania do dia. É, pois é. Tipo, Sonic Adventure é uma geração. Então, uma geração diferente. Periou os fãs do... Qual é o Cold Steel Hat? É, Cold Steel Hat. É, Cold Steel Hat. Não é tão personal, Kido. Pssst! 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 Eu também caio. Oh não. Então vamo lá, 100% do putaço. Essa arma aqui. Saiu o vídeo. Ah, agora a desculpa é da arma, né? Mas a blaster é ruim. Agora uma launch lineup miserável e a do 3DS. Cara, a gente vai ter 4. Né? Tem top, mais cats. Oh! Bom jogo. Tudo dessa não foi muito bom, não. A gente chamaram de 64, não é? Ah, essa também era ruim. A gente tinha só o Super Mario 64. Há tempo de Metroidvania. O DS só decolou depois de um ano, mais ou menos. Começou saindo Animal Crossing, Mario Kart. Esse jogo de minigame, lá, Feel the Magic. Ok. Era bem, era bem... Não, não. Ah, o GBA era F0, Ray Vane lá. Super Mario Advance 2. Já tinha o 2, você foi o primeiro? Não, Super Mario Advance. Super Mario Advance 1 é o Super Mario Bros. 2. Adoro isso. Super Mario Advance 2 é o Mario Bros. 4. Super Mario Advance 3 é o Mario Bros. 3. Super Mario Advance 3 é o Mario Bros. 3. Super Mario Advance 4 é o Mario World 2. Tô tão bem confuso. Tô tão bem confuso. Tô tão bem confuso. Tô tão bem confuso. Ah, tá. E qual é o World 2 então? Quer dizer, o World 2. Super Mario Bros. 2 é o Super Mario Bros. 3. E o Ash Island. Ah, é? Acho que era o... O 4. Eita, porra. O 4. O 4. O 4. O 4. O Super Mario Advance 2 é a... Foi a forma como eu vi Super Mario Bros. 4. O 4. O cara novinho, né? Eu tenho... Apenas em 99. Ah. É sério? Não. Não. E aí um amigo meu tava com o Game Boy Advance dele. Ele saiu pra... E aí eu... Aí ele me deu o Game Boy ver se eu fiquei jogando lá no Super Mario Bros. Eu tô achando a posição certa pra enxergar, né? Na tela. É, pois é. É, eu tive que ficar fazendo a música. Ah, velho. Não sei. Porque, tipo... Esse ano... Todo mundo que nasceu em 2000 já tá sendo maior de idade. Não, o JP é de 92, acho. Olha como o tempo voa. Eu sou de 93. Ah, é de 94, né? Não. É de 96 lá tá bom. 93, 94, né? Não. Não tem um ângulo diferente. Não acontece nenhum ângulo, perfeito. O Brasil não tem essa área, não. Só roubo. Uau... É de 50. Ah, não! Não acontece nem a função. Ah, não! Ah, não! Acabou esse cara aí? Ah, não! Vá com Moldeão. Por que é isso? Oh não! Alguém tem? Ah não tem duas paras. Tem She Grey alguém? Oh não tem She Grey. Fala pra trás e usa. E os Moldeia e eu não consegui matar? Porra! Porra! Boa, 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 mas ainda é pra usar ou? Dá, lava com os pontudos. Rápido, mata as facas. Ah, entrei! Tô dando sentido esse negócio de mata. Ah, batei tudo! Ah! Mata Mario Kart, hein! Pega as bolinhas! Calma Mario, tá bom, tá bom! Pelsch! Acho que a gente já voou. Acho que foi o maior legal de usar esse mob. Ah, não! Tô com a Spot Shot Pro ruim. Ah, não pinta direito essa arma. Acho que Pelsch! Ah, tá ali os caras. Vai Rhianna ali. Outra Rhianna aqui. Destrói os tiros dela, velho. Pelo amor de Deus. Ah, não! Nossa, tem muita chuva aqui, velho. Tem ovo. Pegando. Tá pintada a parede. Tem outra Rhianna na frente. Olha a Phara ali, ó. Ah, caralho! É muito ruim a Skelcher! É muito ruim a Skelcher! É tão ruim, né? É, saca demais! Oh, boy! Tem outro tiro da Rhianna aqui! Não! Deixa eu matar esse Flyfish agora. Ah, ok! Ah, Flyfish é Phara, não? Ah, Flyfish é Phara, não? Ué, não? Ah, Flyfish! Ahnou! Ah, Flyfish! Ahnou! Ahnou! Ok! Ok, ok. Já ganha ponto, já ganha batida aí. O andando. Deixa o Temer fugir com o nosso imposto aí, velho. Hum. Focando. Vocês recordaram os jogos de Dreamcash aqui que é fonte? L7 Rage é um jogo legal. Ainda bem que todo mundo é professional, eu fico muito triste se eu não ganha esse ponto agora. Vou almoçar, já volto rápido. Ah não, velho, ah não. Jogue aí enquanto isso. Ah não, como assim almoçar? Tem que alimentar. São 5 da tarde já, velho. É domingo. Que? Domingo é... Pau na lomba. A gente vai esperar ele, a gente vai jogar o mano. Já botei, vou procurar aqui. Ah não. Não. Não, eu não gosto. É o que é só uns... É na praia, na praia. Ah... 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 Ah, ah, foi mal. Pode ir... Ah, ok, ok, ok. Ah, ah... 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 Tá, tá. Opa, eu senti. Tem um monte ali. Eu vou pegar e levar pela manhã mais um. Foi muito fácil. Foi uma boa carga antes. Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Parabéns aos envolvidos. Quem é Adam? Ah, ah... Ah, ah... Ah, eu tinha um personagem. Ah, eu tinha uma pessoa. Algumas objetivas, senhora? Ficou churi. Eu kinda gosto de chorar todos. Boa noite! A gente tem aquele que bloqueou a gente. Uh-oh. Ah, não, não, não. Oh, não. Ah, um pouco de ouro pra pegar, hein. Aham. Ah, essa música é muito maneira. Ah, não. Merda. Tá com 10 pessoas vivas. Ai, caralho. Oi. O lado tá muito chato, velho. Vamos morrer, vamos morrer. Ah, nossa, fiquei vivo ainda. Agora morrer. Tô vivo. Tô vivo ainda. Eu não sei se esse nome foi feito de propósito para ser uma referência ao Thriller, mas foi genial. Parabéns aos envolvidos. Cabeça, eu não sei. Com ministro. Vou! O que era? Eu não queria fazer isso. Onde ia? Oh! Ahn! Tem isso! Tá muito perto! Corro! Um! Eu estou fugindo. Só estou fugindo. O que? Ahn! Não velho! Vocês morreram! Chato! Só tinha eu vivo até o Sniper. A gente tava indo tão bem. É. Eu tava falando, nossa, que fácil. Pelo menos eu não tô girando. Essas churrasqueiras, controle remoto aí. Eu ainda fico muito pensando, né, em que estado de mente os caras da antena estavam pra criar esse conceito do Samurai. Né? Os inimigos da aula vão ser salmões e eles vão usar material de cozinha. Faz totalmente, total sentido. Não faz pra você hoje? Ué, você faz o salmão com o quê? Pra mim é tudo... Claro como a... Prepara o salmão com grill, com panela, tudo coisa que eles usam, frigideira. É todo sentido, velho. É. Ah... Eu talvez não assista Pantera Negra. Aff, racista! É, exatamente por isso. É, porque... Porque não tem representantes do LGBT, né? Não me sinto representado nesse... É, porque... O lance é que até agora, pelo menos, não tem venda de versão legendada pra cá, então... Sério? Na praia, na praia. Qual praia? Qual praia? No Copacabana. Praia no disco. Ah... Ah... A Catherine tá avisando a gente. Catherine... Catherine... Ah... Catherine... Tem um... Salmãozinho grudado em mim. Ah... Tô levando uns anos, nem vejo de onde tá vindo. Não... Ah, não. Lá vem. Ah, não. Oh boy, mata a cobra ai vei, tem mim, mata a cobra e mostra o... Oh no! O que é isso? Vai criar um lixo Essas partes na praia normalmente não são tantas pessoas Aham Aham Fica aqui em cima Só fica longe deles Ah Vou ficar aqui pra trás Eita porra Ah sou eu agora Porra Ah não Eu caí Porra O que que é? Ah Nossa me empurraram Estava aqui atrás Estava aqui atrás Estou indo Ah eu gosto muito dessa Dessa noite Estou me sentindo Um filme Está em mim agora Está em mim agora Acabou Acabou logo Acabou agora Acabou agora Ah não Outra wave Não 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 Acho que o Mothership Para a última wave é complicado Porque é muito ovo que tem que pegar É só um É só um porra É Ah ok Eu me viro Tira 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 Boa Ah não tem muito tempo Boa Boa Caramba Porra Caramba Porra Caramba Porra Tu e o tio ganhou 10 tudo em fantasia Twitch? Twitch é T-T-T-T-T T-T-T-Tava no carnaval Nem sabia Tá entre Salgueiro e Peja-Flor T-T-T-T-T-T-T-A-B E portel É Tu e o tio Os bichos que fizeram criticação Dos Ah tá. Tem primeiro? Não, tava perto. Depende dos erros dos outros agora. Eu só disse que ele ganhou tudo 10 fantasias. O único que ganhou. Ah não, teve outro também. A gente acordou, né? Cadê a sala? Olha, a gente ganhou. Tem que jogar com a Kaffrey, né? Não. Pelo menos a Kaffrey não vai almoçar. É, melhor morrer de fome. Uhum. Tá bom. Hum. Cadê a sala? Vem, meu filho. Agora é o último quesito. Vai dar beijar Flo Salgueiro. O Tweet, o Tweet, o Tweet, o Tweet. Invite o Tweet que é social foda. É, tá? É, um, um, um. Que isso aí. Ó, pó, 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 pó. E aí E aí Morro balas as notas não faz sentido a nota de zero até de nove Né E aí E aí A escala tá baixa já. Acho que a escala deles... Ia ser mais engraçado se alguém tirasse tipo oito. Os caras já levantaram muito de gris. Alguém tem que procurar a médica, né? A história inteira do carnaval pra ver se alguém tronta os caras. Pois é. Tem que ter que chegar na parte se alguém dá um ponto sério. Ah não, errei a bomba. Obrigado. Vem, sobe todo mundo antes de levantar, vai. Vem, vem. Só que eles devem tentar ser matado por mim, apesar de ser uma competição. Também o cara lá também é um pé de concentração. Não, tem que ter vencedores e perdedores. É a vida. É, tem que ter que fazer todos os inimigos vencedores. Deve ser o que mais fácil fazer contra. Sei lá. Qual a muita diferença na verdade? Todo mundo desce. Nove... É pra dar suspense. Nove ponto... Seis. Os caras se preparam o ano todo pra fazer isso, né? A gente ia sair numa bosta se tivesse, tipo, zero. Nota. Gasta dinheiro público com isso. É mó chato de ganhar pouca notícia. Eu sei que eu sou. Ah, eles usam dinheiro da máfia e do... E do tráfico. Da máfia do samba. Da máfia do passinho. Da máfia da porcunha. Eita porra. Não, 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 não. Ah. Quem morreu aí? Ah, tem um Moldorm aqui. Pega essas bolinhas, pega as ovinhas, pega as ovinhas, pega o ovo aí. Tem um Moldorm. Tem um Moldorm. Tem um Moldorm. Salto que deu mole ali. Tem um Moldorm. 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 Olha o Vejante, e aí? Tem um Moldorm. Tem um Moldorm. Eu vejo a gente. Temos que morreu com que tanto fosse uma partida de grilo. Era Callies. Espera aí. Todo mundo morreu, aí só sobrou eu de squitter. Quinta help aí, pra saber se tá. Ficou muito foda de salvar a galera. Quinta help. Opa, consegui. Nossa, mano, quando vier a Rihanna, eu nem vou mais matar. Só vou atirar no missil dela, porque ninguém vai nisso. Ah, tô achando sempre. Não, às vezes não tem. Eu nunca fico com isso toda, só que eles não sacanam. Você não matar ela com chave dentro de missil. Tenta tirar o missil de volta pra ela aí, profite. É, o negócio aqui é... Peraí, agora dá. Meu Deus, tudo bicho. Nossa, tá mal... Ah! Uh... Bota os ovinhos, bota os ovinhos. Bota só mais um depois. Bota o marukachi aí que dá. Ah, não. Eita porra... Não! Não! Agora vai fome, pô! Tem um homem que chega em cima! Ah, ganância, gente! Foi! Caraca, a gente foi de 14 ou 15 pra vir com o deal? A ganância sempre vale a pena, essa é a... Eu naquele nada. Desistiu do que eu ia falar. É. Ah não. Você já deve ter sacado o que que era. Sim. Fica aqui atrás, me protege. E agora tá na... Ah agora só eu, agora só eu. Xingue ele esse modo é mó bom se ficar a posição certa. Eu tenho. Não. Ai filho da puta, o bagulho virou em mim na hora que eu desci. Morri. Eu vou pegar um ovo e caiu. Uh oh. Ok, ok. Ah não. Ih fudeu. Fuck you. Subam, 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 subam. A gente já entra com vocês. Só sobe. Só sobe. Vem. Vem, vem carai. Os outros tem que quebrar aqui em cima gente. Espero os caras chegarem aqui e retirarem eles. Eita porra. Sobe, 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 sobe. Ah não. Ih fudeu. Agora sou eu. Fudeu. Se joga no stingray. Se joga no stingray. Pega os ovos. Vai pega os ovos. Ele tá muito longe. Ai caralho. Ih fudeu. Acabou. Oh. Mas tem que ficar tudo lá atrás nesse modo. Tem que matar os caras na frente. Não pode matar os caras lá na frente não. É difícil. Eu sinto que eu fui responsáveis pela ruina aí do modo. Na hora que eu fui desse aí pra pegar, cara... Deu tudo errado. A culpa foi toda sua. Me desculpa. Não. Então vai se poder. Eu também tu saiu, velho. Uou. Hã? Tu saiu. É, fui eu aparentemente. Por que? Por que? Por que você não guarda a gente? Ele não quer mais jogar comigo porque eu estraguei o time. É, eu acho que... Porque ficou mó ruim aqui a... A internet eu acho que saiu. O roxo é suquinho? É ruim não. O verde é... É... Squid Shunk aí, só. Squid Seeker. Qual foi campeã? Acabou. O resultado saiu. Foi Twitch? Beija-flor. Aff... Que trouxe meu amor. Comprado. 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 Beija-flor. Trouxe meu amor. Beija-flor é a máfia da Globo aí. Comprado. 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 Comprado que pobre. Você trouxe para alguma? É ridiculo como isso foi compromisso. Nem ligo. Mas é ridiculo. Eu trouxe para Portela porque eu também torço a Portela então sobrecada ficar feliz eu trouxe ao portela. ロah, sei, sei. É tipo... Eu torço do Flamengo... a Flamengo não ligo. Eu sei que minha família torça do Flamengo mas eu não ligo. É tipo eu torço do Flamengo porque meu pai torce pro Flamengo e cinsila. É, eu faço isso aí, né, pra ficar infeliz, que eu morro um pouco. Ah, não, ele não morreu. Se alguém quiser vir no elevador, ok. Não, eu tenho uma trama. Cara, puta merda, eu vi a bomba de fogo bem na beirada. Taca na esquerda, taca na esquerda. Ah, eu errei. Quem foi? Quem foi que desenhou o querelinho do meu Samoa? Nossa, eu tenho que matar os dentistas. É. Eu vou lá, vou lá. Eu vou pegar a da esquerda. Não, eu vou estar com a frente lá. Só os 10, quem tá com as 10. Fugir-me então, porque os dois estão tirando em mim. Ah, não. A Blast é bom matar ele. Ó, tem um fly fish na frente. No caso, perda a sexta. Não, eu tô com isso, já. Não gasta não, pode ter uma segunda só. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não foi. Ó, o boy. Não, não quebraram o pause ainda. Vai, bota, bota. O pause. Caramba, bota, 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 bota. Bota, bota, bota. Cris. Crisco. Oh não! Junta, junta, junta! Ah não! Nossa, foge! Eu tô fugindo! Eu tô tentando! Atirem esses bichos! Tenta matar o donado aqui na frente. É, isso. Mata os sapondizos aí, véi. Os caras chegarem na frente e te matarem, mata ele lá atrás não. Às vezes não dá porque tem muito bicho. Ah não, tá sem tinta! Acabou a tinta também! Ah, boi! Como é que eu tô segurando aqui? Eles estão invadindo, eles estão invadindo! Vai subir ninguém! Tem muita gente na esquerda! E aí, tá porra! Bota, bota! Descanhou! Só ficar vivo agora! Economiza a tinta aí, véi! Olha na boinha! Não é mesmo, né? Não tem indicador de tinta. A boinha? É. Ah é, na verdade não tem nenhum, né? Só concentra na tinta ainda. Não, a boia é disto. Não, mas tipo a barrinha. Ah, sim. Só concentra na tinta, bem no browser. Bota mais um pouquinho daí. Falta muito tempo ainda, falta muito tempo ainda, aguenta aí. Usa o Flash Doll. Ah, não, 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 não. 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 Tinta e quatro! Ah, eu morri! Tinta e quatro, caralho! Faz dois, dá pra dois triplicados. Agora é Griller? Não, pra gente estar livre. É mesmo normal, então. Pinta pra ter terreno pra vir. Pinta com o meu pin. Tinta e quatro. Eu não. Mas a gente pode gostar, cara. Só mandei agora, vei. Como é que eu adoro essa piada? Você manda esse dele pro primeiro jogo. Ah, não. Tem mais Rihanna, tem muito boss Tem que matar os bosses que a gente saca primeiro, os mais chatinhos Que é a Rihanna e o Flyfish Flyfish é o principal Eu tenho, eu tenho Ai, caralho O Stinger É, o Stinger é o mais importante primeiro Ele é o mais perigoso Tô na chuva Eu morri pra matar ele Não, não Gente, tá todo mundo separado e morto Tem mais de dois pessoas mortas O Gu já tá longe pra caralho Me salva Cadê o povo? Vem aqui pra cima, a gente tá no meio Ok Tá, alguém tem dispensado matar o Flyfish Se você matar os paus, a gente ganha Puta chuva Caralho Caralho Só tá a pessoa viva Olha a nossa, tem uma pessoa Se junta, se junta Aqui em cima, aqui em cima Ah é Só voltou com o G Uau Bota os Ovinhos, só mais um pouquinho Vai Não, eu tô aqui 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 É o que que eu consegui é isso É, eu não sinto que eu fiz muita coisa útil, não. Mas quando aqui tinha três chugas naquele alto... Eu já tava vazando quando eu savi vocês aí. Tava tudo do lado do mapa já. R34 ali, ó. É. Que engraçado. Até rirão da sua cara aí. A hora de ganhar mais fica mais difícil, bora, bora. Caralho, eu morri uma vez. Boa. Sou o bichão. Better o time aí, galera. Haha. Eu vi outro episódio de Fumato antes de dormir, Sato. Foi outro episódio filler. Qual? Da professora. Não é filler não, pô. Ela é importante pra história. Eu só achei que é macabra a história dela. É. Ela também fez a parada. É, só que tem bebê. É. O próximo vai ser legal. Meu Deus, boss. Olha essa cor que legal. Azul pra ver. Esse é roxo, né? Roxo. Azul é roxo. Esse é roxo. O Sato que tava com a TV errada, achava que era azul. Depende da emulação. Não, depende da emulação. Depende da temperatura. Parece azul pra mim só. Se tiver luz em cima, é roxo. Se não tiver, é a luz. Depende da pureza do seu coração. Ah, não. Ah, fudeu. Depende se você é time amor ou dinheiro. Eu tapei bota, quer dizer, na temperatura quente vai ver que é roxo. Aí tá, isso que tá, velho. Se você ficar mudando a TV, é claro que vai ter roxo uma hora. Tá, mas o quente é o padrão, cara. Não, o padrão é padrão. Não, o padrão é quente. Não tem essa de quente, velho. Não, o padrão é quente. Não. Aqui tem padrão quente e frio. Tu já viu a tela do switch? O padrão é quente. Vai fazer tirar o switch do dock agora? Vai, vou. Mas isso nesse exato momento. Tá bom, peraí. Eu fiquei preocupado, mas aí eu vi que você tá se mexendo ainda. Se eu for ver filme no cinema, o cinema padrão é quente. Nada. É sim. Nada. É frio. Tem ar-condicionado. Tem ar-condicionado. Gente, a gente... É, tá voltando o ovo. Tá fazendo pra você me salvar aqui também. Oh, não. A gente vai perder na primeira comandada. Não vamos não, vai, vai, leva, 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 leva. Pois, pois, no TV deu 1. Agora pode pegar o suíço de baixo. A gente ganha mó bem pra poder perder na primeira. E tudo indo pro saco A gente nunca vai chegar aos 150% A gente perdeu, mas eu tenho certeza que é azul É roxo A gente perdeu, mas a vitória moral é de quem acha que é roxo Cala sua boca Salsicha Salsicha Vou tentar então chegar aos 1200 1200P Hã? 1200P 2016P 2160P Espera aí galera Ah não Tem pra cair um mapa novo A gente vai melhorando Rotação de mapa não é só morrer Deve ter um disco Cada rotação é um mapa que tem Por hora Não por dia Que é legal É legal Legal do sistema até o momento Rotação de mapa é uma coisa boa Que ponto chegando Não tem nem isso né, é o que vale Eu sei Eu sei Tem que ser uma coisa que eles nunca vão mudar nesse ponto Porque dá certo no Japão Então A gente não se importa com isso Como dá certo no Japão? É Não sei, mas vem pra caralho no Japão Vem quase de Monster Hunter no Japão Isso é uma coisa absurda Não, não Como é que é a rotação da Sérgio no Japão? Acho que eles não reclamam muito que nem a gente não Isso é uma escolhação que eu tenho Boa, consegui matar o Flypin só os negros Boa Acho que eles reclamam também a gente que nem a gente Pode ser Então a Nintendo é Tem bode ali, como sempre Ah Ué Tem que ter cuidado aqui Tem que ter cuidado aqui Tem que ter cuidado aqui O ursaro vai Não dá Cara, matar espírito Matar essa torre com espírito demora muito Melhor Sempre que tiver esse bicho vai um Blaster a matar É Tem que ter cuidado Quem que era o Blaster Lutar ele da outra cara Tem que ter cuidado aqui Tem que ter cuidado aqui A praia é de novo Era eu O que você tá? Ele tá health aí. Não, tô tudo bem. Bata o ataque de tubo já. Podia ter um boss no Salmano chamado Salmano. Salmano, né? Salmano, né? É. Podia ter um boss aqui. Porque ele não jogou o próximo caso. Aparece ele e ele é igual. Ele matou a vítima, jogando o Salmano nela. Objeção. Silêncio. Não, eu morri. Caralho, caralho, caralho. Ah, falta 20 segundos ainda. O tiro tá acabando. Não, eu perdi. Vou embora... Vai ficar junto aqui lá. Não, não. Não, não. Caralho, caralho, caralho. 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 Caralho. Caralho, caralho Caralho de novo. Caralho da chiama. É, a Kingra tá vendo só. Da praia de novo. соверш Wam gracás. A praia, é melhor? Eu morri Tem dois Moldorms Morreu uma galera Ae Mano, tem que matar os Moldorms Tô tentando Morreu um Tem oito Moldorms Ele que chama isso Caralho Eu morri Pode só botar mais dois Caralho Tem dois Pauls Não, não, não Meu Deus Fugir, isso sim Falou Oh não, eu me matei Não dá pra fugir desse raio azul Do chilei da morte O que você me salvou Não Meu herói Era o terceiro, isso? Aham Ah, mostra Peraí, rapidinho, não começa não Pode começar? Vai começar agora? É isso que eu estou falando É isso que eu estou falando Procurei Procurei O que foi isso? Pode procurar É do Sato Quanto vocês estão de ponto no Professional ali em cima? Sessenta? Quarenta? Oitenta? Eu estou com sessenta Eu estou com sessenta Hum? Quantos pontos você está no Professional? Pro... Ah, sei lá Dá pra ver? Ah, oitenta Oitenta Ok Oitenta Bora chegar a duzentos Olha, o Overwatch Lançou Lançou um vídeo Falando das Mudanças Vou nerfar Vou nerfar mais gente Is don't be saved Procura Sato Splut Splatoon Cadê? Procura não começa Bora jogar Overwatch Splut Splatoon Bora jogar de Platon Oh, não Oh, não Oh, não O que foi? A bullfarmers? Sim, de novo Não, eu não sei Eu não estou vendo Mas é esse Faz bem Jet scratcher Tananananana Jet scratcher Tananananana Não, não, não. Não dorme, Jota P. Meu pai tá falando que ele perdeu três seguidas aqui. O cara que tá trolando caiu três vezes na parte dele. Poxa, esperar um pouquinho. Quem? Meu primo. Você tem que ter xingado muito. Eu tô jogando a minha ponta. É. Uma coisa que você tem que fazer com o Troll é não dar atenção pra ele. Não pode ficar xingando e xingando, ele quer isso. Nossa, nós temos que mudar muita atenção. Você tem que só reportar e ignora, só isso. Ficar na minha intenção pra Troll é o que eles querem. Ele não consegue se conter, ele sempre cai em todas as vezes. Ó, o Mario Kart subiu com a gente. Uma engraçada. Tô ouvindo. O Mario Kart já falou de outro vídeo. Eu tô nem lembrado sobre o que a Kiara que falou. O que o Kiara fazia tal coisa quando o Kiara fazia tal peixe. Que? Que? O Gurgel falou isso aqui não. Ah sim, era do... 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 Do Game Theory. Que ele... Que ele tem o ego inflado porque... Ele tem o ego inflado não. Ele... Fica se botando nos vídeos lá o tempo todo. Porque o ego dele é muito frágil. Porque ele tem um micropinnis. Eu nunca vi um vídeo nesse canal. É fácil porque eu nunca vi um pinto dele. Será que não? Filho da mãe! Não saiu uma pessoa viva! Por favor não morre, não morre, Sato. Atira a gente! Falou! Falou! Uuuu! Ah, morrer! Ah! Aqui é filho aqui no meio, ó! Uhuuu! O que é isso? O que? Tuyuti. Tuyuti, Tuyuti. Ai, a gente coloca o Samba aqui. O que é um Tuyuti? Acho que ela fez por um dia não roubado. Vai ser bem fiel à proposta. Quem é precisando de ajuda? Ele tá reto aí. Me ajuda! Me ajuda! Tem um Pablo ali. Tô esperando o nego vim pegar o ovo aqui. Morri. Por que Pablo? Não sei. Sabe o que chama desse? Vem aqui. É um dos caras do Sporting BR. Aqui! Aqui! Socorro! O Temer tá roubando meus impostos. Gente, atira, atira. Maldito, você subiu sem mim. Eu te salvei! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ai! Malfry, tu da puta! Perdeu pro Smalfry. Tinha que ter o maior inimigo desse jogo, o Smalfry. Ele matou nós dois no tempo. O Smalfry matou dois. Diminuir a quantidade? Diminuir a quantidade de quê? Quem falou isso? Diz uma frase. O cara no chat. Eu tô... Streamando. Streamando. Streamando a quantidade. Ah, JP caiu de novo. Fox. Sem sentido. Foi sem sentido mesmo essa frase. Desculpa, eu tô voltando. Ok. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Chaco do Lama, é chato. O que que tem? Führer? Ah, main mercy agora que eu vi. Deixei de ser Führer. 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 Eu vou até explotar um 3 no suíte. Eu espero que tenha um bom salto. É legal, espero que eles não façam o jogo em um ano e meio, que nem fizeram isso. Fizeram isso e poder ter algo para o suíte. Eu tenho que fazer um reboot. Eita porra! Fazer um reboot do... 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 Do Splatoon, é. Logo no primeiro. Eu vi aqui, a gente matou o Pablo junto com essa bombada. Olha o canto de ovo! Leva lá, leva lá que eu fico protegendo aqui. Vai, vai. Cuidado com o menino... Da cabeça explosiva. Leva lá que eu fico protegendo aqui, caí na água. Nossa, JP, tu matou o canto antes de chegar aqui. Bora pegar esses ovos, tem muito ovo. Ah não! Ah não! Ah não! Só tem Pablo aqui, velho. Vai se puder. Caramba! Ó, ele tem 5 ovos aqui. Um monte de Pablo nem vou escobar. Já. Tô tentando militar lá não. Pô gente, bora pegar os ovos. Esquece e mata os bichos. Só pega ovo agora. Sério, não mata mais nada. Tá cortando. De vuelta um Early. Outro novo acho. Pronto. É foi. É só sobreviver agora. Agora não. Tá, tá, tada, tá! Enfimiste oice ideal para oscoming neutros, mais um 약 side à partir daí! Talvez eu venha para os characters abaixo sobre a tour dos chatbusters. Então vai ter muita surpresa na frente dele. Espero que tenha. Vai ter um DK novo, pois é. Qual será que é o seu jogo de Hollywood desse ano aí? No ano passado não foi nada, eles deixaram só o Seripari ficar inovendo. Mas o Mario Odyssey não saiu em outubro? Outubro. O novembro, que é o mês de Holiday, foi tudo da Bethesda. Foi um Sky e... Ele ia no ar. Aí depois desistiu no Blade em dezembro. O Shadow Blade foi o jogo de Natal na Nintendo. Música Boa peça. Música Ótimo. Gente, só tem duas pessoas vivas. Não morrem, não morrem, não morrem... Ah não cara, peguei. Não gasta especial, é um wave não. Ah não, é a ultima wave, oh não. Eu jurava que era, ups. Tá, dá pra ganhar. Se for de noite, fuga. Tudo maré alto. Bora limpintar, bora pintar, é importante. Perfeição não se perdeu. Alguém tá comониçando a arma. Atendendo a mão do círculo. Mas aliás, ação é do aque deciding. E aqui, tentando ficar com medo, não. Que bom. Ação é do círculo. Afinar a gente, de évoca. Ação é do círculo. O que é que é um som? Vamo levar os ovinhos, para de matar a bola. Vamo matar o canal atrás, pra chegar lá. Ah, não. Vamo matar o canal atrás. Desci o mundo roubado, Cúbia. Oh não, haters. Vamo parar o casco da líquida. ، se quiser. As нар�as e machucilógicas, Quem? Vá! Ah não! Ele é escutado Ele é escutado Cura Ele é escutado para matar O que? O que? Corre! Se eu tivesse É, se eu tiver esse splashdown naquele momento eu sobreviveria. Só é o pesadinho de banjo que o Luan sabe imitar? Eu não lembro. Não, acho que era o macaco lá. Não. Era o uau uau. É esse aí. É parecido. Eu não entendo que a pessoa sabia imitar aquela tartaruga do Babu Gugu que só tinha direitinho. Ah, nossa. Lembra daquela encatada de cobra que falava Uriga, 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 Uriga. Não era. Essas vozes de banjo de casa eram as melhores. Oh, 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 oh. E o Kalei tem umas vozes bem engraçadas também. A da cobra é muito boa. A cobra com bermuda. Não sei se a qualidade disso não tem alguma coisa a ver, mas eu um pouco que ouvi das vozes do Kalei parece um pouco mais gostoso. Não, acho que não. Depende. A cobra é boa. Nhi, 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 nhi. Nhi, nhi. Ah, é a praia. ProfessoraOS不會 por causa do Kalei. É a praia. Jesus não sabia... SDA lugar... Se estabelece a 출ank da poderia habituação. Olha porque, ó. Para?!? Fala... Qual que se tivesse? Começando pelo... Babar... Galbrava.. Hierro! Mata o... É isso. E aí E aí você o ovo o ovo sem vida a calma calma a cena para o 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